As etapas do concurso, você tem a prova objetiva e discursiva. O que é uma prova objetiva, galera? Prova objetiva, as últimas provas têm sido pela SESP-NB, a última vez que não foi SESP foi a FUNRI em 2009, foi uma tragédia, aquela prova foi bem conturbada. E você tem, geralmente, 120 questões, certo ou errado, mas se for outra banca, você vai ter as características e não vai mudar muita coisa, vai mudar a sua formatação de responder as questões. Prova discursiva é uma prova dissertativa de 30 linhas, é muito comum, eliminatório e classificatório. É o que monta, inclusive a gente vai falar um pouquinho depois da lei geral dos concursos, é o que monta. A lei geral traz nada mais em alguns aspectos que já existem hoje, que são decisões do STF. Quem está dentro do número de vagas tem, em tese, direito à nomeação, tem prioridade à nomeação, esse é o nome certo. Quem está fora do número de vagas, que são os excedentes, tem expectativa de direito à nomeação. E se tiver alguma cláusula dentro do edital, como teve bastante briga, que foi a tal da cláusula de barreira, o cara efetivamente dá cláusula de barreira para fora, de acordo com o edital, ele não está classificado. Ele está fora das etapas daquele concurso público. Isso se existir essa cláusula, que é bem nova, essas cláusulas de barreira, isso não existia antigamente. Mas, de qualquer forma, você tem que se classificar. Aí você fala assim, Ivandro, eu estou fora do número de vagas. É engraçado, porque quando você pega a primeira classificação, tem mil vagas, às vezes o cara é o 1.500, está fora das vagas objetivas da prova. Só que aí passa o físico, o médico, as outras fases, e quando vê, acaba entrando nas vagas. É muito comum, né, cara? Cair bastante pessoas no decorrer do processo, investigação social também. Aí você tem teste de aptidão físico, que a gente vai falar aqui, teste de avaliação psicológica, que está mudando bastante, né? Hoje, para reprovar o cara no psicotécnico, mano, é uma luta, é um parto de porco espinha, na minha época era bem fácil. Apresentação de documentos, avaliação de saúde, avaliação de títulos, que hoje tem provas de títulos também, né? Curso de formação, eliminatório e classificatório, investigação social.